Olá a todos, venho-vos mostrar aqui mais um fruto. Este fruto aqui, durante muito tempo eu tive aqui na minha horta, mas entretanto acabei por perder a planta e nunca mais tive. À semelhança das Fissalis, era uma planta que todos os anos crescia e todos os anos dava frutos e é um fruto também muito bom quando consumido com maduro, não pode ser consumido verde, senão as pessoas vão estranhar o sabor do fruto. Isto é conhecido, eu sempre conheci por pera melão, mas por exemplo no continente ele estava à venda como sendo pepino melão. As pessoas, cada um faz a sua designação, mas ele é conhecido por esses dois nomes, ou por pera melão ou por pepino melão. Eu vou partir aqui para vocês verem como é que ele é por dentro e vou aproveitar também para ficar com as sementes, porque quero voltar a ter aqui esta planta aqui na nossa chácara. Ela dá-se bem em qualquer canto, portanto não precisa de grande espaço. Praticamente é como se fosse um melão, sem aquelas sementes todas por dentro, mas como nós podemos ver tem aqui as sementes pequeninas. E são estas que eu vou aproveitar, que eu vou colocar num guardanapo, e eventualmente ainda vou plantar, semear este ano, para que para o ano já possa ter plantas destas. Mas se comprarem agora também podem guardar a semente e plantar na primavera seguinte, não tem problema nenhum. E este fruto pode ser consumido à colher, não é? Vou colocar aqui a raspar, bem como também podem partir às fatias, como se fosse um melão. O fruto é doce, é como eu digo, tem que ser apanhado maduro. Uma parte das pessoas não gosta deste fruto, porque apanha num estado de maturação ainda muito precoce, e isso dá um sabor não muito bom ao fruto. Mas ele se for consumido maduro, é bom, eu recomendo. E quem tem um espaço na horta, pode ter perfeitamente esta planta, porque não precisa de grandes cuidados, é só água, e os frutos também dá alguma quantidade ainda razoável de frutos que podem ser consumidos por volta do início do verão. Eu depois vou também mostrar aqui o desenvolvimento delas, para vocês verem. Ainda vou decidir se ainda vou semear este ano, se vou guardar para o ano, mas depois eu faço aqui um vídeo no canal a mostrar como é que eu vou fazer a cementeira, e depois futuramente o transplante também. Espero que gostem. Este é mais um dos frutos que vocês podem ter no vosso quintal, e que se dá também muito bem aqui em Portugal. Obrigado por assistirem, e até à próxima.